E vai morrer, vai morrer, vai morrer Tá ligado MJ que mostra que isso é eficaz Tá de preta branca, mostra a bandeira de paz Eu mano, mano, kakia E hoje meu parceiro que eu vim te massacrar Eu travei, mas esse é o proceder E hoje aqui meu parça eu vim espancar você É fleque se firmando, mas aqui eu tô rasteira E hoje mano, eu que sou a ovelha negra Então meu parça, que aqui eu chego e mando E hoje meu parceiro eu mostro que cê é um frango Então se liga mano, que meu rap é eterno Eu sou a ovelha negra e te levo pro inferno Porque cê fica lá e nunca mais vai voltar Tá ligado meu parceiro que eu vim te esculachar Direito de resposta do outro lado, o AF-19 Vamo Ae menor, você não vai diante Tá ligado, cê não aguenta aqui com o bang bang É preta branca, já que você não aguenta com o bang bang Mas ela vai sair suja com seu sangue Então pega a visão, chega aqui na trilha Ovelha negra, eu te expulso da família Bagulho que é foda, sabe quem que se ama E antes de tudo, por você faço casaco de lan Porque esse bagulho é louco É só pipoco, e cê toma soco Sabe que o flow é foda, mano se incomoda Vou chutar sua bunda pra fora da roda Bagulho que é louco, manda então virar o beat Tá ligado, chapa? Cê tá xerique Se te vai virando, tá ligado, chapa? Que eu sou extremo O beat vira e eu te viro do avesso Bagulho que é louco, isso é liberatura Tá ligado, rima que é a cultura Eu tenho postura, sabe como é? Você nunca vai ser bom, sempre um zé Entende o que eu falo, fazê que tenho postura E com uma rima eu já quebro sua coluna Bagulho que é foda Você é idiota, você é idiota Você é chacota Nunca vai rir, mano, então já se joga daqui Sabe que eu rimo com o capricho Se você jogar, eu que te jogo no lixo Boa! Vocês ouvirão Direito de resposta Meu mano MJ Como que falo violentamente Estanquem-se! Uou! 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 Tá ligado, cê me expulsa da família Eu tô assistindo Eu tô assistindo a sua família falindo Então se liga, mano Que aqui é tipo rinha E hoje, meu parceiro, eu tô construindo a minha Então se liga, mano, que aqui é a sessão E hoje, meu parceiro, cê vai parar no caixão Porque se liga, mano, que aqui é a história Eu te apago hoje, mano, da memória Então se liga, mano, que aqui é 70 Eu te apago na memória da batalha central Então, meu mano, aqui é um papo muito louco Se liga, meu parceiro Sua rajada de pipoco Porque é uma AK a minha lírica Se liga, meu parceiro Eu tô rimando aqui na pista Vocês ouviram, vocês decidem certo Barulho para o MJ Barulho para a F-19 Porra! Foi por menos barulho, né? O que teve um pouquinho mais de barulho Foi a F-19 A F-19 tá na próxima fase Foi! Foi!